O pintor é o segundo de doze irmãos. Seu apelido era Candinho. Ele só tinha o ensino primário. Certa vez, quando ainda estava na escola, Portinari desenhou um leão em sala de aula. A obra foi tão comentada entre professores e alunos que ele foi obrigado a desenhar a capa de todas as provas que seriam expostas no final de ano. Aos nove anos pintou o teto da igreja de sua cidade. Depois de famoso ele fez outras obras para sua cidade natal. O nome mais popular da arte brasileira criou cerca de 4.500 obras em 40 anos de trabalho. Valorizava o trabalhador. O artista costumava aumentar o tamanho do corpo de seus personagens para valorizar o trabalhador brasileiro. Militene C e A Social Pintou temas de denúncia social, mas também se dedicou a temas líricos. Só deixou de pintar por causa da intoxicação causada pelas tintas. O caso da Igreja da Pampulha Seus painéis para a Igreja da Pampulha criaram uma batalha político-religiosa centrada no São Francisco pintado por Portinari, considerado extravagante e antirreligioso, principalmente por causa do painel ter um doguinho caramelo. A Igreja foi inaugurada em 1945, mas ficou fechada durante 14 anos. Em 1956, Cândido Portinari pintou os Mierais Guerra e Paz para a sede da ONU, em Nova Iorque. Ele foi o único artista brasileiro a participar da exposição 50 Anos de Arte Moderna, no Palácio de Belas Artes, em Bruxelas, em 1958. Entre os trabalhos de Portinari no exterior estão os três grandes painéis para a Feira Mundial de Nova Iorque, 1939, e os quatro painéis para a Biblioteca do Congresso, 1942, em Washington. Ele também realizou uma exposição individual no MoMA, em Nova Iorque, Estados Unidos, uma na Gallery Charpentier, em Paris, França, e uma mostra itinerante em Israel. Legenda Adriana Zanotto